Marlon, Kendri e Anderson, vão lá, segura! Coração, eu não conhecia a força do amor, eu jamais pensei em querer alguém assim, foi tão envolvente e especial, quando eu te conheci, oh baby! E agora que eu, finalmente encontrei, a minha metade, a minha razão, quero te confessar, o que não dá pra esconder, está na cara que eu amo você! Quero falar de amor, falar de nós dois, do que aconteceu antes e depois. Do primeiro beijo e da sensação, que marcou o meu coração. Eu não conhecia a força do amor, eu jamais pensei em querer alguém assim, foi tão envolvente e especial, quando eu te conheci, oh baby! E agora que eu, finalmente encontrei, a minha metade, a minha razão, quero te confessar, o que não dá pra esconder, está na cara que eu amo você! E agora que eu, finalmente encontrei, a minha metade, a minha razão, quero te confessar, o que não dá pra esconder, está na cara que eu amo você! E agora que eu, finalmente encontrei, a minha metade, a minha razão, quero te confessar, o que não dá pra esconder, está na cara que eu amo você! Tá aí, Marlon Kendri Anderson, aqui na Festa Sertaneja, programa Canta, Viola Sul, pra você de casa, obrigado pelo carinho, mas sejam bem-vindos, Marlon Kendri Anderson, ao nosso programa. Obrigado, Adriano, boa noite, boa noite pessoal de casa, obrigado pelo convite, faz tempo que a gente não vem aqui, né rapaz? Pois é, rapaz, é pra ver se vocês querem vergonha na cara e voltam mais vezes, né? Tá bom? Bom demais! Mas que negócio é esse, fazendo a primeira agora, como é que está? Rapaz! Ou algumas modas? Primeira, segunda, terceira... Terceira, se precisar... Não, a gente troca, de vez em quando a gente troca nos shows... Esse é o bom da dupla, né? Até é bom, porque o Marlon descansa, eu faço um pouco a primeira, ele faz a primeira, eu descanso... Porque tem cantor que faz a segunda, não sabe fazer a primeira e vice-versa, né? E vocês têm essa facilidade de trocar a primeira e a segunda, né? Graças a Deus! O professor é bom, né Anderson? O professor de segunda... O seu Cid lá... O mestre Cid... Ah, o Cid é o Cid, né? O Cid fez muito sucesso na época, né? É o teu pai, né? Não, teu pai, teu pai, teu pai... Qual é o nome do grupo da época? Era o trio Águia Negra... Águia Negra, muito bom ele... Vamos cantar mais um pra nós ganhar tempo? Vamos fazer mistérios... Vamos lá então, Marlon Kendri Anderson... Não há disfarce nesse teu olhar... Que incendeia o meu coração... Esse desejo de revelar... Em um simples gesto... Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda... O meu sentimento é verdadeiro... Não há segredos... Quando o amor chegar... Seu olhar foi de encontro ao meu... E o meu destino está junto ao teu... Meu vício... Mania... Eu desvendei os mistérios do seu coração... Seu olhar foi de encontro ao meu... E o meu destino está junto ao teu... Meu vício... Mania... Eu desvendei os mistérios do seu coração... Não há disfarce... Esse teu olhar... Que incendeia... O meu coração... Esse desejo... Te revela... Em um simples gesto... Qual será a sua intenção... Eu só quero que você entenda... O meu sentimento é verdadeiro... Não há segredos... Quando o amor chegar... Seu olhar foi de encontro ao meu... E o meu destino está junto ao teu... Meu vício... Mania... Eu desvendei os mistérios do seu coração... Seu olhar foi de encontro ao meu... E o meu destino está junto ao teu... Meu vício... Mania... Eu desvendei os mistérios do seu coração... Eu desvendei os mistérios do seu coração... Eu desvendei os mistérios do seu coração... É aqui no programa Canta Viola Sul... Que é bom demais da conta... Já prepara mais uma aí para nós... Já estamos no final do programa aí... Então já se prepara mais uma aí... Tem a hora do aniversariante agora, Sejão? É agora ou depois? Ou depois ou agora? Opa! Ó gente, ó... É... Depois? Então tá bom... Olha, você não pode perder... A grande festa sexta-feira em oficina... Sexta-feira dia 30... Tá bom? Você não pode perder... Tchau! Tchau!